Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido eu fui Por meu nome me chamou De novo eu nasci Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Não, 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 não Eu sou filho de Deus Estou cercado Pelos braços do meu Pai Estou cercado Por canções De livramento Nós somos livres De todas as prisões Somos os seus filhos Cantaremos Somos livres Abre o meu Pai Abre o meu Pai Pra eu passar por Ele Perfeito amor me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Ele abriu, Ele abriu Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Que eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Não, 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 não Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Legenda Adriana Zanotto